Assim, ó, o conselho em Provérbios 4, 7, o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria. Use tudo que você possui, usa tudo, tudo que você possui para adquirir entendimento, ou seja, inteligência, entendimento das coisas. Se você pega uma tradução, uma outra tradução, diz a sabedoria é suprema, é suprema. Aí você vem aqui no 23, diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você pega uma outra tradução, diz assim, ó, ou seus pensamentos. Então, aí eu troco, acima de tudo guarde os seus pensamentos, pois deles depende toda a sua vida. Você vê como é que é? Porque pode acreditar, a mente é a porta do coração, tudo começa com pensamento. Tudo começa com pensamento, que vira sentimento, que vira ação. E quantas pessoas que não combatem os pensamentos contrários, ela pensa no pior, ela pensa negativo, ela pensa naquilo que não funciona, que não é certo, e ela não combate. E a Bíblia está dizendo, acima de tudo guarde o seu coração. Em outra tradução, acima de tudo guarde os seus pensamentos. Pois deles depende toda a sua vida, claro que sim, porque você pensa errado, vai lá, acaba fazendo errado. Tudo começou com pensamento, compreende? Tudo começa com pensamento. Então, você se envolve, você permite que a sua mente seja dominada por pensamentos contrários, e aí, aquilo desce para o coração, vira sentimento e vira ação. E quantas pessoas que têm feito besteiras, tolices, têm tomado uma direção completamente errada, feito coisas que se arrependem, muitas se arrependem, amargamente. Por quê? Porque não vigiou nos pensamentos. Não vigiou. Quantas pessoas que estavam bem com Deus, e permitiram que os pensamentos de incredulidade, de fragilidade, não é? Tomasse conta, de dúvida. Aí, pararam. Abandonaram a fé, desistiram. Quantas que encucaram com alguma coisa, e tomaram uma decisão completamente errada. Quantas que fantasiaram, veio um pensamento errado, e aí começou a fantasiar em cima daquilo, e foi lá e fez besteira. Então, tem gente hoje, que está com a vida totalmente destruída, e começou com pensamento. Por isso que a Bíblia está falando, acima de tudo, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, porque deles depende toda a sua vida. Não são poucas as pessoas que eu encontro, extremamente destruídas, e se você for buscar, começou tudo com um pensamento. Começaram a pensar errado, a pensar no que não devia, o diabo foi incutindo coisa errada na cabeça, pensamentos errados, e foi lançando um monte de coisa, e aquela pessoa não combateu, aquilo desceu, virou um sentimento, e logo, olha lá, ela colocou em ação. Fez, foi lá e fez. Ela devia ter combatido aquilo. Devia ter combatido. Eu já vi gente tentar o suicídio, porque começou o quê? Aquele pensamento, não tem mais jeito, se mata, nada vai mudar na tua vida mesmo, ao invés dela combater. Quantos? Outro dia eu peguei uma pessoa que pediu demissão de um bom emprego do nada, começou a vir na cabeça. Pede demissão, isso aqui está ruim, esse emprego não é para você, perde, 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 em vez dela ter combatido, aquilo foi uma coisa colocada pelo diabo. Depois que ela pediu, se arrependeu tanto, porque viu o roubo que aconteceu na vida, ela foi completamente roubada. E relacionamentos destruídos, porque começa assim, com pensamento, você começa a olhar para a pessoa, parece que você já não vê graça na pessoa, porque o diabo começa a colocar na tua cabeça, parece que eu não sei, não estou gostando, não estou gostando da aparência, não estou gostando disso. Aí o diabo começa a levar a tua mente para uma outra pessoa, e aí vai, vai, pensa numa coisa, pensa, 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 pronto, daqui a pouco vai lá, faz uma besteira. Destrói um relacionamento abençoado, perde uma pessoa abençoada. Olha, eu poderia te dar N exemplos. a Bíblia está dando um conselho, acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois deles depende toda a sua vida, porque se você pensa errado, vai lá e faz, ó destruição. E não são poucas as pessoas que estão destruídas, porque não combateram a quantidade de pensamento errado, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos diabólicos, tudo que é contrário à palavra de Deus. Presta atenção no que você está pensando, presta atenção no que está acontecendo na tua mente, talvez a tua cabeça já está sendo virada pelo mal, só pensamento ruim, incrédulo, negativo, pessimista, diabólico, imoral. Quantas pessoas que de repente começaram a pensar só em moralidade, imoralidade, aquelas fantasias, aquelas coisas mais absurdas, e não buscaram libertação. Então, olha a Bíblia te dando um conselho, acima de tudo, guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos, vigia, vigia, não deixe o diabo te roubar, te destruir, te colocar numa encrenca, arruinar com a tua vida, tudo começa com pensamento, presta atenção no que você está pensando, pensa no que você está pensando, dá atenção ao que você está pensando, observa, possivelmente, o diabo colocou aí na tua cabeça o que não deve para te destruir, reaja contra isso, vamos clamar, vamos buscar em Deus, se você vai sofrer uma libertação, porque é isso que precisa, é sofrer uma libertação, para que o diabo não te roupe, no nome de Jesus. A sabedoria deu um conselho, adquire sabedoria, e sabedoria significa saber viver, fazer as escolhas certas. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, visita esta pessoa agora onde ela está, vai passando do teu sangue sobre ela agora meu Pai. Senhor, essa pessoa que está dominada por pensamentos errados, a mente é a porta do coração, e certamente meu Pai, isso já tem descido ao coração, e eu quero ordenar. Esse controle maligno, esses pensamentos e sentimentos contrários, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esses pensamentos de morte, esses pensamentos negativos, incrédulos, imorais, esses pensamentos que só levam à destruição, eu repreendo agora em nome de Jesus. Opressão, domínio maligno, demônio, você que tem dominada a mente dessa pessoa, saia agora em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu ordeno que esse domínio mental, esse domínio mental, seja repreendido agora em nome de Jesus. Demônio, você que tem controlado a mente dessa pessoa, eu dou uma ordem, saia da vida dela, saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Passa do teu sangue, meu Pai, queima essa vida do alto da cabeça, a planta dos pés, restaura a vida dela, restaura a vida dela agora, meu Deus. Eu te peço agora, a restauração, a restauração no espírito, a restauração no emocional, do, ó meu Deus, essa pessoa que se senta debilitada emocionalmente, debilitada espiritualmente, restaura agora, meu Pai. Senhor, eu te peço, visita onde ela está, que esses pensamentos, esses pensamentos destruidores, que inundou, eles inundaram a mente dessa pessoa, e tem descido ao coração, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Ó meu Deus, esconde ela debaixo do teu sangue, pega pela mão dela e traga, guarda esta vida, meu Pai, de tomar uma direção errada, guarda de pecar contra o Senhor, guarda meu Pai, de tomar decisões, ó meu Pai, as quais ela vai se arrepender, guarda meu Deus, guarda essa pessoa, que está na mente dela, de agir errado, precipitado, aquilo que é fora da tua vontade, meu Pai, que ela tenha controle agora, que ela se equilibre, meu Pai, que o espírito do equilíbrio, da libertação, domine a vida dela, dê a força a ela para reagir, abençoa a vida dela, a casa dela, a família dela, visita todos, que nos pedem orações, por cartas, e-mails e diz que vida, dá saúde, meu Pai, mental, emocional, física e espiritual, ó meu Pai, todos que estão orando comigo, agora, que aonde for, aquilo que for preciso acontecer, meu Pai, que aconteça agora, que essa pessoa sofra uma libertação total, que haja uma mudança, meu Pai, na vida dela, uma mudança de visão, no entendimento dela, que ela nesse momento, adquira o entendimento, que ela precisa, meu Pai, eu peço, abençoa cada um, com entendimento, revelado, e renovado, eu consagro tudo, que está no receptor, e esse copo com água, e quando ela beber dessa água, meu Senhor, ela vai ser completamente liberta, o Espírito vai ser outro, e ela vai seguir na direção certa, a escolha dela, vai ser certa, abençoa os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter esse programa, que haja riqueza, poder, honra, abundância, na vida dessas pessoas, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, venha para a vida dela, porque ela tem financiado, a tua obra, então ela tem que desfrutar, do melhor, também desperta, mais semeadores, pessoas, meu Pai, que tem estado conosco, mas ainda não foram despertadas, a se tornarem semeadoras, do programa, que possam ser tocadas, movidas, e eu acredito, que serão imensamente, abençoadas, e prosperadas, meu Senhor amado, eu creio nisso, elas vão abrir portas de vitórias, seja com cada um agora, aonde estiverem, aonde, meu Deus, esse programa estiver entrando, que todos que estão comigo agora, sejam imensamente, totalmente, abençoados, e suas situações modificadas, suas vitórias materializadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, beba da água, e seja abençoado, pelo Senhor, com uma libertação total, e com entendimento, renovado, e revelado, amém, ó o descrevido aqui, pode ligar para nós, Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, com uma reunião poderosa, às nove, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, e hoje, claro, é, ao meio dia, a reunião da restauração, esteja entre nós, coloca na tua cabeça, porque quando a gente coloca na cabeça, a gente faz, não é? Então coloca na tua cabeça, eu vou buscar Deus, eu vou ao templo, eu vou depender de Deus, Deus está te buscando, para uma vida abençoada, você vai viver o melhor no Senhor, tenha um dia de bênção, de paz, e se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém.